Por volta de 8 horas da noite desta segunda-feira, um atropelamento com vítima fatal foi registrado na BR-364 na altura do quilômetro 26. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal e pela Politec. Nós conversamos com o perito Getúlio e ele dá detalhes desse caso. Então, eu fui acionado por volta das 20 horas e 15 minutos, horário oficial de Brasília, para poder atender um atropelamento que ocorreu na BR-364 na altura do quilômetro 26. Chegando ao local, fazendo as análises preliminares, ficou constatado um atropelamento de um pedestre por um veículo Fiat Uno de co-prata esverdeado. O atropelamento, possivelmente, com análise técnica preliminar, ele se deu por entrada inopinada do pedestre na pista, mas será feita uma análise pericial mais técnica, onde se é comparada a razão, velocidade e espaço do veículo, a razão, velocidade e espaço do pedestre, para ver se esse atropelamento, ele poderia ser ou não evitado. A princípio, uma entrada inopinada do pedestre na pista, na qual o condutor, ele tem poucas chances de evitar o atropelamento, mas, depois das conclusões, será encaminhado um laudo para a Polícia Civil, que vai estar presidindo as demais investigações e o inquérito policial. Essa pessoa, essa vítima, já foi identificada? Ela não foi identificada, não tinha documento, as informações do local que era um andarilho, foi encaminhado para Rondonópolis, para a necrópsia e para a identificação, que vai ser realizado na gerência de medicina legal de Rondonópolis. O veículo envolvido nesse atropelamento ficou no local? Ele ficou no local, após a realização do laudo pericial, ele é entregue à autoridade policial, que faz as devidas análises da necessidade de aprender ou não o veículo. E em quanto tempo esse laudo vai estar pronto? O prazo legal é de 10 dias, é bem provável que será uma análise rápida. No final dos 10 dias, será encaminhada a conclusão para a Polícia Civil. Com relação a esse corpo, caso não seja identificado, ele deverá ser ser putado como indigente? Olha, às vezes ocorre, com as devidas autorizações da autoridade policial, da autoridade judicial, mas na gerência de medicina legal de Rondonópolis é feita a identificação civil, a identificação criminal, e só após esses trabalhos dos colegas papiloscopistas, que a gente vai saber se foi possível ou não a identificação. Caso não seja possível a identificação, aí cabe à autoridade policial e judicial autorizar o sepultamento. E com relação às lesões dessa vítima lá no local? Então, ficou constatado que a colisão se deu da parte anterior direita do veículo, com os membros inferiores da vítima, a qual sofreu uma rotação e sendo lançada no para-brisa do veículo, tendo lesões tanto nos membros e na cabeça. Possivelmente morte instantânea? Morte instantânea, possivelmente. Morte instantânea de